Nós queremos conhecer qual é a extensão desta epidemia que assusta, que apavora o Brasil nesse momento. Todos os exemplos que nós temos no Brasil de municípios que controlaram o mosquito, que eliminaram o mosquito, houve a conjugação de ações do poder público com a sociedade civil fazendo a mesma ação. O nosso lema é esse, um mosquito não pode ser mais forte do que um país inteiro. Não faltarão, não tem faltado, não estão faltando e não faltarão recursos para o combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitir.